Quanto tempo vai passar Quantas cartas escrevi Sem saber pra quem endereçar Mas o amor chega de repente Quando a gente não espera Leva o coração da gente No final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Molhada de espuma Então percebi que o amor chegou pra mim Tão lindo, tão mágico Foi assim Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Tão lindo, tão mágico Foi assim Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Você tomou meu coração Eu finalmente descobri o endereço da paixão No final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Eu te vi tão linda Tão linda, molhada de espuma Tão linda, molhada de espuma Tão lindo, tão mágico Foi assim Foi assim Tão lindo, tão mágico Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Lá, 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 lá La, 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 la